Boa tarde galera, vou começar um loteamentozinho aqui ó, fazer uma limpeza aqui, vai ser escavado, vai ser tudo escavado aqui ó, vou digitar pronto depois aqui, daí eu vou botar como é que vai ficar ali, vai ficar tudo lote ali pra baixo, e agora eu vou limpar esse mato aqui, é só abaixar a sujeira aqui que vai ser alterada, deixar a sujeira lá pra trás, vou limpar todas essas bananeiras, tirar um pouco de abelha que tem ali né, só aquelas cachopinhas pra grudar meu cabelo, fazer uma limpezinha pros caminhão entrarem aqui, Tem só entulho e tranqueirada embaixo aqui, só limpar por cima aqui pra ver se não tem pera pra curar os pneus do caminhão, Quando eu vou rodar uma camadinha de barra, daí os caminhos andam bem mais fácil aí, Aqui tem tranqueira, Aqui tem tranqueira, Aqui tem tranqueira, Aqui tem tranqueira. Aqui tem tranqueira, Aqui tem tranqueira, Aqui tem planinha de barra, Aqui tem tranqueira, Aqui tem tranqueira, 준�iegenas. Piżyta. Vamos lá. Já tinha começado a chover, agora parou. Vamos lá. Vamos limpando, né, que é só rápido e gamba que está pulando fora aqui. Ah, coitado. Estraguei a cama deles aí. Estraguei a cama deles. 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 Vamos ver como é que vai ficar no final aí. Estraguei a cama deles. 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 Estraguei a cama deles.